Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor, eu levi aqui para trazer aqui o subsídio da lição de jovens, que vai trazer o título O discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Nós já estamos na lição de número 13, que é a última lição, nós vamos aqui dar uma revisada aqui nas lições que nós passamos anteriormente, como temos o costume de mostrar para os irmãos. Nós estamos findando o terceiro trimestre de 2022 na lição de jovens, que está trazendo o título desse trimestre Imitadores de Cristo em Sinos Extraídos das Palavras de Jesus e dos Apóstolos. E os jovens estudaram a lição de número 1, que trouxe o título Morrer para Viver, Abrindo Mão do Eu para Seguir a Cristo. Também a lição de número 2, Ser Discípulo, Uma Jornada de Aprendizagem. Também estudaram a lição de número 3, que trouxe o título Quem Segue a Cristo Estuda a Palavra. Também estudaram a lição de número 4, Quem Segue a Cristo Cultiva a Prática da Oração e do Jejum. Também estudaram a lição de número 5, que trouxe o título Quem Segue a Cristo Anda na Prática do Perdão e do Amor. Estudaram também a lição de número 6, que trouxe o título Quem Segue a Cristo Compreende o Reino de Deus. Também estudaram a lição de número 7, Quem Segue a Cristo Anda em Fidelidade. Também estudaram a lição de número 8, Quem Segue a Cristo Compartilha a Mensagem da Graça. Também estudaram a lição de número 9, que trouxe o título Quem Segue a Cristo Aprende Novos Valores. Também estudaram a lição de número 10, que trouxe o título Quem Segue a Cristo Purifica o Coração. A lição de número 11, estudaram Quem Segue a Jesus Frutifica no Reino de Deus. E no domingo passado, eles estudaram a lição de número 12, que trouxe o título Evidências de um Fiel Seguidor de Jesus. E no próximo domingo, dando o encerramento a esse trimestre, ou a esse terceiro trimestre, estarão estudando a lição de número 13, que vai dar no dia 25 de setembro, que vai trazer o título O Discípulo de Jesus e a Verdadeira Esperança. E o texto principal nos diz assim, Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. O resumo da lição nos diz, A comunhão eterna com Deus é a esperança que nos mobiliza a viver de modo santo e justo. E no texto bíblico, está registrado em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 5, a qual nos diz, E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E a introdução nos diz, O crente é uma pessoa que tem um compromisso com a construção de uma sociedade melhor, mesmo sabendo que a redenção da humanidade se concretizará apenas com o reino de Cristo. Nossa esperança pelo céu não inviabiliza nossos esforços em prol de um mundo mais justo e bom. Enquanto o céu não chega, continuamos orando e trabalhando pela manifestação do reino neste mundo, e esta, talvez, seja a nossa maior contribuição como igreja. E o primeiro tópico vai trazer o título, A boa esperança. E no primeiro subtópico, A esperança que destrói a angústia. E no segundo subtópico, O caminho estreito que leva ao lugar de muitas moradas. Terceiro subtópico, O melhor do céu é Jesus. E no segundo tópico, O caminho para o céu. E no primeiro subtópico, Conhecer o caminho, Uma necessidade. No segundo subtópico, Jesus o caminho. No terceiro subtópico, O acesso ao Pai. E no terceiro tópico, A nova vida no céu. No primeiro subtópico, A nova estrutura de existência celeste. E no segundo subtópico, A nova condição de comunhão celeste. E no terceiro subtópico, A verdadeira vitória. E agora vamos para o livro de apoio. Para deixarmos aqui, O subsídio da lição de número 13. Que traz o título, O discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Introdução, A analogia da vinda de Jesus, Como a chegada de um ladrão, É muito didática, E de uma compreensão universal. Conforme registra a primeira texta, Por meio dessa imagem, Devemos entender que, Assim como a aparição de um ladrão, É um evento inesperado, E não tem nenhuma correlação, Com qualquer tipo de cuidado, Que possamos ter. Assim também, A manifestação do Senhor, Para julgar os moradores da terra, Será de maneira repentina, E independente de qualquer ação nossa. Essa imagem demonstra-nos que, A vinda do Senhor, É uma decisão própria, E soberana do Altíssimo. Jesus voltará. Essa é uma verdade, Que necessitamos crer, E pregar continuamente. A segunda parte dessa passagem, Diz respeito a nossa condição, Diante da iminência, Da vinda de Jesus. Estamos preparados? Temos purificado, Nossas vestes? Isto é, Nossa, Interioridade? Mas, Que isso? Estamos pelo menos, Vestidos adequadamente? Ou será que estamos, Como o homem, Da parábola da grande ceia? Isto é, Sequer, Temos condições mínimas, De atender ao convite do rei. A salvação, É uma dádiva graciosa, Da parte do eterno, E nada podemos fazer, Para merecê-la. Todavia, Uma vida profana, E impiedosa, Pode separar-nos, Deste maravilhoso privilégio. Tudo será, Tudo terá um fim. Essa, É, A novidade, Que uma visão cristã, De história, Trouxe para a humanidade. O universo, Diferentemente daquilo, Que acreditavam, Outros povos antigos, Não terá uma existência, Cíclica. Isto é, Não haverá, Ciclos sucessivos, De criação, Desenvolvimento, Crise, Destruição, De universos. Na perspectiva de Jesus, Tudo que hoje há, Terá um único fim, Com o julgamento final, Advindo depois, Dos eventos apocalípticos. Isto é, O que se define, Como perspectiva, Linear, Da história. Ou seja, O universo, Terá apenas, Um processo de começo, Meio e fim. Tendo o juízo, De Deus, Sobre os desobedientes, Como o marco final, Dessa determinação divina. Sobre a questão, Do juízo final, A declaração, De férias, Assembléias de Deus, Afirma, Onde comparecerão, Todos os ímpios, Desde a criação, Até o fim do milênio, O que morreram, Durante o período milenial, E o que, Ao final, Desta época, Estiveram vivos, E na eternidade, De tristeza, E tormento, Para os infiéis, A vida eterna, De gozo, E felicidade, Para os fiéis, De todos os tempos. Apesar da polêmica, Que esse tema, Possa, Produzir, Em nossos dias, Era, Uma questão, Pacífica, Tanto, Da, Tradição, Judaica, Como, Na igreja primitiva, Algo que, O escritor, Aos hebreus, Gratifica como, Uma doutrina, Basilar, Da fé cristã, O juízo final, Como, Ato determinante, Para a eternidade, Dos desobedientes, Os santos, Não tem qualquer temor, Com relação, Ao juízo final, Pois temos, Nossa segurança, No criador, O julgamento, Que está pronunciado, Aos ímpios, É resultado, Das escolhas, Pessoais, Deles, Ainda, Que estes, Possam ter, Uma vida luxuosa, E de ostentação, Tudo isso, Não passa, De vaidade, E trará, Um fim trágico, A estes, O ódio daqueles, Que se atolam, Numa existência, De pecado, E iniquidade, Contra nós, Não pode mudar, O maravilhoso amor, Do Senhor, Por nós, A sensação, De impunidade, Que testemunhamos, Na sociedade, Atual, Não passa, De mais, Uma ilusão, Que o maligno, Estabelece, Os perversos, Receberão, A devida paga, Por causa, Da sua vida, Inconsequentemente, Irresponsáveis, Ou irresponsável, Por isso, Não devemos, Ficar, Desesperados, Diante, Do avanço, Do mal, Em algumas áreas, De nosso mundo, A condenação, Deles, Não tarda, Pois, O cetro, Da justiça, E o poder, De juízo, Estão, Exclusivamente, Nas mãos, Do soberano, Deus, O juízo final, Como marco, Final, Da atual, Existência, Terrena, No cronograma, Divino, O juízo final, É o evento, Que finaliza, Toda uma era, Não apenas, Da humanidade, Mas, De todo, O universo, A consciência, Desse calendário, Celeste, É um privilégio, Para todos nós, Pois, Nos concede, A compreensão, De que, Não somos, Vítimas, De caos, Não somos, Reféns, Da aleatoriedade, Garantindo, Nossa liberdade, Deus, Age, Para realizar, O seu, Soberano, Prano, Saber, Previamente, O plano geral, Divino, É uma benção, Tão maravilhosa, Que, Nos garante, A esperança, De esperar, Com alegria, O futuro, Dito, De outra forma, A clássica canção, Que aponta, Para a felicidade, De acreditar, No amanhã, Em virtude, Do amor eterno, Que espera, Que estava prometido, De ser expresso, No calvário, Faz-nos, Ansear, Pelo futuro, Superando, Assim, Toda a incredulidade, Da sociedade, Em que vivemos, Hoje, O juízo final, Como ato, De justiça divina, Nunca, De justiçamento, É importantíssimo, Lembrar-nos, De que, Nosso Deus, Tem o seu poder, Manifesto, Sempre, Em atos, De justiça, E promoção, Do bem, O Senhor, Não é injusto, Nem age, De forma, Que desencadeem, A maldade, A maldade, Mesmo, Ao conduzir, Os desobedientes, A condenação, Isso, Não é uma ação, De perversidade, Mas, De justa retribuição, Aqueles, Que negaram, A graça, Deus, Não age, Por, Por, Rebaixismo, E sim, Por, Seu amor, Que traz, No seu interior, A justiça, E retidão, O Senhor, Cumprirá, Sua palavra, Amplamente, Anunciará, Sobre o juízo, Que já é, Evidente, Sobre, Todas asqueles, Que são infiéis, Por isso, Jamais, Ousemos, Tentar, Fazer justiça, Com os próprios, Méritos, Ou, Seguindo a própria, Lógica, Assim, Como o Senhor, Age, E julga, Também, Devemos, Viver, Uma das questões, Mais marcantes, Do pentecostalismo, Brasileiro, É a sua, Associação, Com a temática, Da escatologia, Isto é, A doutrina, Das últimas coisas, Partindo, De uma visão, Sistemática, Das escrituras, Nós, Assembleianos, Fazemos, Uma leitura, Bem específica, Dos acontecimentos, Futuros, Partindo, Sempre, De uma compreensão, Bíblica, Entre um conjunto, De interpretações, Dos textos sagrados, Que podem ser, Articulados, Logicamente, Em nossa declaração, De fé, Regista-se, Que cremos, Na segunda, Vinda de Cristo, Em duas fases, Distinta, A primeira, Invisível ao mundo, Para arrebatar, A sua igreja, Antes da grande, Tribulação, A segunda, Visível e corporal, Com a sua igreja, Glorificada, Para reinar, Sobre o mundo, Durante mil anos, Quatro, Questões, Centrais, São apresentadas, Nessas afirmações, Primeiro, Constatamos, Em nossa leitura, Das escrituras, O fato, De que, Assim, Como foi prometido, Pelo Cristo, Durante, Todo o seu ministério, Como também, Após a sua ressurreição, Ele retornará, Para estabelecer, O profético reino, Que está anunciado, Desde os profetas, E foi revelado, A João, Ou seja, Toda maravilhosa, Obra realizada, Por Jesus Cristo, Durante o seu ministério, Terreno, Foi apenas, Um vislumbre, De tudo aquilo, Que aguarda, Da humanidade, No governo eterno, De Cristo, Do qual, Os salvos, E redimidos, Participarão, Um dos pontos, Mais acentuados, Da pregação, Pentecostal, Assembleia, Sempre foi, O senso, De urgência, Com relação, A conversão, Santidade, Serviço, Ministerial, Em nossa, Perspectiva, Assembleia, Nada, Que se deve, Fazer, Para Deus, Pode ficar, Para o amanhã, Pois, O arrebatamento, Que é, O surpreendente, Porém, Desejado, O acontecimento, Para onde, Convergem, Todas as expectativas, Evangélicas, Pode acontecer, A qualquer momento, O rápido, Da igreja, É tema, Do discurso, Escatológico, De Jesus, Já em Lucas, Capítulo 17, Versículo 34, Versículo 36, Terceiro, Nossa leitura, Pentecostal, Assembleia, A, A, Ainda, Aponta, Para o fato, De que, Antes, Do estabelecimento, Do reino, Eternal, Do criador, Haverá, O processo, De tratamento, Da humanidade, Nossa tradição, Teológica, Teológica, Convencionou, Denominar, Esse período, De grande tribulação, Tomando, Como referência, Textos, Como, Mateus, Capítulo 24, Versículo 15, A 28, E Apocalipse, Capítulo 7, 4. Também cremos que, após o fato pertinente à grande tribulação, o Altíssimo estabelecerá um tempo de plena prosperidade e paz sobre toda a terra. Ainda não serão o novo céu e a nova terra prometidos e que certamente virão, mas sim um momento histórico de governo do Cristo sobre a atual estrutura terrena. Esse momento histórico é compreendido por nós como o milênio. Essas três afirmações podem ser compreendidas como o cerne da doutrina assembleana sobre os últimos dias. Alguns livros, textos da Bíblia, são a base escriturística para as conclusões escatológicas que articulamos teologicamente. Apocalipse, Daniel capítulo 10, Alvo capítulo 12, Mateus capítulo 24, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicense capítulo 4 e 2 Tessalonicense capítulo 2. É partindo da hermenêutica sebraiana aplicada a esse texto que se promove uma leitura articulada das várias informações ou conclusões e que chegamos na base bíblica dessa opção escatológica. Nossa proposta de compreensão dos textos bíblicos que tratam sobre o futuro, mais especificamente sobre o retorno glorioso do Senhor Jesus à grande tribulação e o seu reinado milenial Subdivide-se em questões secundárias, tais como a defesa de que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, demonstrando assim o bondoso coração do Senhor para com os seus fiéis, que são representados nesse texto pela igreja da Filadélfia. A compreensão de que o milênio será um tempo específico e não toda a era cristã, que se estabelecerá antes do fim de todas as coisas, e que se diferencia do governo eterno, e que ainda manterá parte da atual estrutura sensacional, aliás, sociambiental, e que o galardoamento dos filhos de Deus será em critérios e momentos diferentes daquele julgamento que se dará com a humanidade, não redimida pelo sangue de Jesus. A promessa da vida, da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, antes de um colapso global, é um dos pilares da fé assembleana, conforme inclusive consta em nosso credo doutrinário. A despeito da existência das outras abordagens escatológicas, nós, assembleanos brasileiros, na maioria das múltiplas assembleias de Deus existentes, adotamos uma compreensão de que haverá um tempo de juízo e terror sobre a humanidade que, antes desses tempos sombrios estabelecerem-se, Cristo Jesus voltará glorioso para poupar a sua igreja do tempo de provação que haverá sobre a história humana. Analisemos, então, três perspectivas bíblicas que fundamentam aquela que, sem dúvida alguma, é a mais célebre doutrina da escatologia associada à doutrina assembleana, a ideia do arrebatamento. Os argumentos presentes nos Evangelhos em favor do arrebatamento Esse primeiro ponto reveste-se de determinada centralidade, pois os evangelistas discutem a questão das últimas coisas a partir dos registros dos discursos de Jesus. Textos como Mateus 24, versículo 44, capítulo 25, versículo 13 e Marcos, capítulo 13, versículo 32 a 37, registram o caráter repentino e imprescindível da vinda do Senhor Jesus. Esses dois componentes escatológicos perderiam todo o sentido se a ordem de desenvolvimento histórico fosse invertida, ou seja, que surpresa ou imprevisibilidade temporal poder-se esperar se o arrebatamento acontecesse depois de tudo que já está anunciado quanto à última coisa. A fala de Jesus em João, capítulo 14, versículo 23, constitui-se também uma das possíveis bases bíblicas extraídas dos evangelhos que tratam do retorno de Jesus para buscar a sua comunidade de amigos. A força desse texto encontra-se justamente no cumprimento inicial dessa promessa, uma vez que Jesus já ressuscitou e está junto ao Pai em intercessão por nós. Ou pressupostos paulinos em favor do arrebatamento? O texto que mais falam sobre a questão do arrebatamento são aqueles associados à literatura paulina, sendo os dois mais relevantes em 1ª texta de Alicenso, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, e 1ª Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao versículo 54. Em ambos os textos está bem clara a imagem do encontro entre a igreja e Jesus, protagonizado pelo Mestre, e isso sob o comando do Senhor, no momento em que Ele decidir onde a igreja é tomada de modo abrupto do mundo. Em 1ª texta de Alicenso, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, Paulo faz uso de uma imagem política muito comum na sua época. A palavra parousia era um termo técnico do mundo político utilizado para definir as medidas ceremoniais adotadas quando uma cidade romana recebia o imperador ou um senador. Em resumo, a parousia acontecia da seguinte maneira. Os cidadãos preparavam os festejos de recepção. Quando a autoridade, um senador ou um próprio César, chegava, a população saía ao seu encontro fora dos muros da cidade, recepcionava-o e, então, entrava para celebrar a visita real. Essa parte, relacionada pela população quanto à recepção da personalidade visitante, possuía um termo técnico. Apatensis. Apatensis. Nome difícil. Apatensis. E este é um termo que o apóstolo utiliza em 1ª texta de Alicenso, capítulo 4, versículo 15, para falar sobre o encontro com o Senhor. Desse modo, respeitados os limites da metáfora, na parousia de Cristo, seremos tomados para irmos ao encontro dEle nos céus e depois voltaremos para reinar gloriosamente com Ele. Já em 1ª Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 54, Temos a ênfase de Paulo na transformação das limitações através da glória de Cristo, bem como o destaque para a impensibilidade e rapidez dos acontecimentos no arrebatamento. As teses joaninas em Apocalipse, capítulo 1, As teses joaninas em Apocalipse sobre o arrebatamento, com relação à questão do arrebatamento no livro de Apocalipse, Podemos citar Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde a questão da proteção daqueles que servem a Deus diante do castigo e sofrimento que há de vir sobre toda a terra é registrada. A imagem do retorno glorioso da igreja com Cristo para a vitória sobre o anticristo e o falso profeta também são uma evidência do arrebatamento, uma vez que só pode retornar para um lugar que já saiu dele. O que cantaremos na eternidade? O que exatamente é louvar a Deus? De que modo podemos ter certeza de que aquilo que cantamos não é apenas consequência de manipulação emocional e articulação artística? A Bíblia de modo maravilhoso ensina-nos muito sobre essa questão. As obras do Senhor precisam ser cantadas e anunciadas. No momento de epifania, isto é, durante a vivência de um vislumbre impactante da glória divina, dentre tantas outras visões e percepções, João testemunha uma multidão de vitoriosos, daqueles cuja vida não estão mais debaixo da opressão de nenhum monstro, que cantam e magnificam os atos inigualáveis de nosso bondoso Deus. Este será o futuro de todos aqueles que resistirem aos ataques do maligno e à violência dos perversos. Um lugar junto ao trono de Deus para cantar eternamente a sua glória e o seu poder. E o que devemos louvar? Em primeiro lugar, louvemos o modo surpreendente como o Eterno opera na história humana, agindo de maneira que sempre produz o bem e o melhor. Por isso devemos manter a esperança em nosso coração, crendo que o maligno nunca terá a vitória final, pois é do rei dos reis e dos seus a vitória eterna. Em segundo lugar, devemos adorar ao Criador pela sua sabedoria no trato de todas as coisas, já que aquilo que deriva das mãos do Senhor produz justiça e verdade. Todos os operadores de iniquidades e mentiras serão eternamente vencidos pelo Cristo, que, assentado no trono celeste, governará os cosmos por um caminho de equidade e fidelidade. O que cantam os habitantes do céu? O que proclama o secto de adoradores desde a eternidade? Apocalipse capítulo 15 traz-nos o registro do maravilhoso cântico que os seres celestes cantam diante da majestosa glória divina. Sim, diante de Deus não há um pavor, pânico, desespero, mas sim uma profunda alegria que impulsiona todos os seres angelicais a proclamar constantemente louvores ao Criador. Que você, ao apresentar-se perante o Altíssimo, se sinta absolutamente livre, feliz e transbordante de contentamento vindos do Senhor. A multidão dos habitantes do céu adota, declarando a sua fragilidade perante o grandioso Deus. O coração de toda a criação proclama o assombro diante do sublime. Quando a humanidade está afundada no pecado, ela sente-se autossubsistente, arrogante, grande. Todavia, ao encontrarmos com o Salvador, nosso coração quebranta-se, antes de um zelo santo, um temor edificante. Os anjos cantam e indagam. Como não se sentir deslumbrado diante do Criador? Ele que é construtor dos cosmos, dedicado e delicado autor de cada detalhe da criação. O que fazer diante desse ser tão espetacular? Glorificá-lo, render-lhe honras e louvor. Por fim, a coletividade celeste aponta a causa do merecimento de tanto louvor, a santidade e a justiça divina, num ambiente tão corrupto, num mundo tão decadente. Deus é nosso ponto de segurança, nossa âncora moral, nosso bem maior. Que sua boca se encha de louvor, que seu coração seja humilde, voltado ao bondoso Deus, que apesar de fantástico, nos abraça, perdoa e salva. E a conclusão nos diz assim. Muitas pessoas não conseguem compreender o que há de mais importante em ir para o céu. Imaginam que é uma questão relativa ao lugar em que ficaremos. E isso é falso. Sem Deus, é possível sentir o inferno até no Éden. Por isso, a maravilha do céu é uma vivência de conclusão, de comunhão eterna com o Senhor Jesus. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio da lição de número 13, da lição jovens, que traz o título O discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. E na próxima semana, querendo Deus, voltaremos aqui para nós deixarmos aqui o subsídio da lição, a primeira lição de jovens, que o jovem está estudando, iniciando a lição de número o quarto trimestre, que vai trazer o título Lideranças na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E na primeira lição, vão estar estudando o que é liderança cristã. Então, meus queridos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo querendo o Senhor Jesus. Paz do Senhor.